Um homem e uma mulher, vítimas carentes de uma noite qualquer Dependentes da mesma paixão Só pensei em mim, me esqueci de você Eu pisei na bola, botei tudo a perder Me queimei no fogo da ilusão Numa noite de prazer, joguei tudo fora Foi assim que eu perdi você, e agora? Agora eu durmo numa cama fria, nesse quarto de hotel Agora eu como numa mesa vazia, como a solidão A comida sem o seu tempero Minhas roupas já não tem seu cheiro E agora? Agora que eu não tenho mais você, quem vai cuidar de mim? Agora que eu não tenho mais direito sobre o seu coração Perdi a minha amante companheira A analista minha conselheira Daria a minha vida inteira Pelo seu perdão O gosto do teu beijo, a luz do seu olhar O toque do desejo, seu jeito de amar Um amor de corpo e alma Numa noite de prazer, joguei tudo fora Foi assim que eu perdi você, e agora? Agora eu durmo numa cama fria, nesse quarto de hotel Agora eu durmo numa cama fria, com a solidão A comida sem o seu tempero Minhas roupas já não tem seu cheiro E agora? Agora que eu não tenho mais você, quem vai cuidar de mim? Agora que eu não tenho mais direito sobre o seu coração Perdi a minha amante companheira A analista minha conselheira Daria a minha vida inteira Pelo seu perdão Agora que eu não tenho mais você, quem vai cuidar de mim? Agora que eu não tenho mais direito sobre o seu coração Perdi a minha amante companheira A analista minha conselheira Daria a minha vida inteira Pelo seu perdão Daria a minha vida inteira Pelo seu perdão Daria a minha vida inteira Pelo seu perdão Daria a minha vida inteira Daria a minha vida inteira Daria a minha vida inteira Daria a minha vida inteira